em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, sexta-feira dezenove de janeiro de dois mil e vinte e quatro, está no ar a edição de número setecentos e cinquenta e quatro do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrições ao curso técnico em agricultura. Participação popular para o Mossoró Mobilidade dois ponto zero, segue disponível até o fim do mês. Prefeitura inicia a pavimentação da rua Antônio Lopes dos Santos, no bairro Costa e Silva. Detalhes agora, no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Seadro, realiza até esta sexta-feira, dia dezenove, as inscrições para o curso técnico em agricultura. O curso é fruto de parceria da Prefeitura de Mossoró e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. São vinte e cinco vagas disponíveis para o Polo Mossoró. As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente através do site www.senar.org.etse. O curso é composto por aulas e avaliações à distância e presenciais, obrigatórias para aprovação. O curso é ideal para jovens e adultos com ensino médio completo, que vivem e trabalham no campo e desejam dominar o sistema de produção e mecanização, o controle e o planejamento agrícola. Simbora Mossoró, aqui é trabalho e respeito, é obra por toda cidade e tudo muito bem feito. A Prefeitura avança com o projeto Mossoró Iluminada. Já são trinta e três bairros e trinta e seis comunidades beneficiadas com mais de dez mil lâmpadas de LED. Mais do que foi instalado nos últimos cinco anos. Isso é trabalho, isso é respeito. Prefeitura de Mossoró. A consulta pública do programa Mossoró Mobilidade 2.0 segue disponível para participação popular até o final deste mês de janeiro. A plataforma tem como objetivo trazer a opinião dos mossoroenses sobre projetos e ideias para redução de acidentes no município. Além disso, o cidadão também pode sugerir sobre diversos temas de mobilidade, com foco no que pode ser mudado ou melhorado no trânsito da cidade. O projeto idealizado e desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, a SESDEM, trata-se de um programa participativo, onde a Prefeitura busca entender os principais anseios da população. As sugestões poderão ser enviadas por meio da plataforma Mossoró Mobilidade 2.0 no endereço eletrônico mossoromobilidade.mossoró.rn.gov.br na aba nos diga a sua opinião. Ei, tá sabendo que agora em Mossoró tem multa para quem jogar lixo no lugar errado? Se viu alguém descartando lixo de forma irregular, é só ligar 153 e denunciar ou então acessar o Mossoró digital no site da Prefeitura. Uma cidade mais limpa depende de cada um de nós. Faça a sua parte e jogue limpo com Mossoró, pra não pesar no bolso nem no meio ambiente. Lugar de lixo é no lixo, viu? Juntos por uma Mossoró limpa. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró avança com obras de pavimentação pela cidade por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEINFRA, através do programa Mossoró Realiza. Na manhã desta quinta-feira, o prefeito Alisson Bezerra e a equipe de técnicos da Secretaria de Infraestrutura realizaram vistorias e acompanharam o andamento das obras na rua Antônio Lopes dos Santos, no bairro Costa e Silva. As melhorias estão chegando para beneficiar os moradores da região e garantir mais qualidade de vida para todos, ao mudar o cenário de poeira no verão e lama no inverno, o que possibilita maior trafegabilidade na rua beneficiada. Com mais de cinco mil metros quadrados de pavimentação, o investimento do município é de mais de setecentos mil reais. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró, Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.